E aí, meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo aqui do nosso quadro, onde a gente demonstra o funcionamento de skills aqui do Monster Hunter Rise. Esse quadro também pode ser utilizado em outros Monster Hunters. Estamos gravando aqui Sunbreak, que é o jogo do momento, que está recebendo os updates e o pessoal tem jogado mais, mas podemos abordar esse quadro também em outros jogos da franquia Monster Hunter, beleza? Se quiser apoiar o nosso trabalho, utilize aí o meu link de afiliado, tá bom? Eu deixo na descrição do vídeo, tem várias sugestões aí para vocês, mas se você for comprar algum outro produto que não é relacionado a games, ainda assim, se você utilizar o nosso link aí de afiliado para acessar a loja, eles sabem que vocês vieram aqui do canal, ajuda demais. E tem o nosso botãozinho aí também para se tornar membro do YouTube. Sou muito grato aí pela galera que ajuda. Fico convite para participar também do nosso servidor do Discord, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A skill da vez é a Cota Fogo do Inferno. Inicialmente, estamos com ela no nível 1. Basicamente, como que essa skill vai funcionar? Se você usa o pergaminho vermelho, ele reduz a defesa e aumenta o seu ataque. Se você usa o pergaminho azul, ele reduz a resistência e aumenta o elemento, tá? Então, vamos ver como que funciona isso na prática. Nesse momento, eu estou com o pergaminho vermelho, certo? E a skill está no nível 1. Dessa forma, ele aumenta mais 15 de ataque e reduz 50 da nossa defesa, tá certo? Então, está ali, 340 de ataque e 341 de defesa. A gente perdeu 50 da nossa defesa. Se eu alternar para o pergaminho azul, ele vai aumentar 5% do nosso elemento, que no caso é o elemento dragão, e vai reduzir 10%, na verdade, vai reduzir 10 das nossas resistências. Então, a resistência de fogo ali, que está no 6, vai para o menos 4. A de água, que está no menos 7, vai para o menos 17. Então, vamos fazer essa alteração. Mudei para o azul. Está vendo? O nosso ataque, que estava 340, reduziu. Nosso elemento de dragão subiu aí 5%, que é muito pouco, né? Sobe em porcentagem. A defesa, ela voltou, ganhou 50 que a gente tinha perdido lá no outro pergaminho. A resistência perdeu menos 10, no caso. E a resistência de água perdeu menos 10. Todas as resistências perderam 10, tá? Isso é no nível 1, ok? Então, quando você usa o pergaminho vermelho, ganha mais 15 de ataque, perde 50 de defesa. O pergaminho azul, ganha 5% de elemento, perde menos 10 de resistência. Agora, vamos para o nível 2. Estamos no nível 2, agora, de cota de fogo do inferno, ok? Quando eu colocar o pergaminho vermelho, basicamente, sobe 25 de ataque e perde 75 de defesa. Então, o meu ataque vai para 350 e a minha defesa vai cair aí 75. Basicamente, vai cair para 440. Então, vamos lá. Troquei. Olha lá, 350 de ataque e 440 de defesa. Agora, se eu utilizo o pergaminho azul, basicamente, eu vou ganhar 10% de elemento, dragão, e vou perder 25 de resistências, ok? Então, a minha resistência de água, por exemplo, vai ficar menos 35 ali para fator de comparação. A resistência de gelo vai para menos 25. Vamos lá, vamos trocar. Então, está aí. A defesa normalizou, né? O elemento dragão subiu 10% e as minhas resistências ali, a resistência de água caiu para menos 35, a resistência de gelo para menos 25, ok? Vocês estão notando que para elemento só vai compensar se o meu elemento for muito grande, né? Já que ele sobe em porcentagem e não em valor cru. Então, se eu tenho um valor pequeno e ele subiu 10%, 10% de um valor pequeno, acaba sendo um valor pequeno, acaba não compensando muito, né? Essa porcentagem aqui só vai valer a pena se a sua arma já tem um valor de elemento bem alto. Então, agora eu estou com a cota fogo do inferno no nível 3. O meu ataque está em 325, a defesa está em 639. Quando eu mudar aqui para o pergaminho vermelho, o meu ataque vai subir 35, ok? E a minha defesa vai cair em 100, né? Vai cair ali para 539, basicamente. Enquanto o ataque, ele vai subir para 360. Então, vamos fazer essa mudança. Tá lá, ataque 360, defesa caiu para 539, ok? Agora eu vou mudar para o pergaminho azul, né? O meu elemento vai subir em 20% e as minhas resistências vão cair em 50, ok? A resistência de dragão ali, por exemplo, vai ficar em menos 49 para fator de comparação. Então, vamos lá. Troquei. Olha só, a resistência de dragão caiu para menos 49 e o meu elemento de dragão subiu para 26, que é muito pouco mesmo, subindo 20%. Então, acaba não compensando, né? Como eu já havia comentado, se a gente tem o elemento baixo, trocar aqui para o azul, né? Sobe muito pouco. Só compensa se o elemento é muito alto, né? Para subir em porcentagem, beleza? De forma básica, esse é o funcionamento da skill. É uma alternativa aí à skill abandono, por exemplo, né? Já que ela não drena a sua vida, se você se incomoda com a sua vida drenando. Porém, tem essa questão também das resistências, que você tem que jogar muito mais safe. Porque se tomar uma porrada aí, vai tomar muito mais dano também, beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar aí a sua avaliação, que é importante demais para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Cade paraquedas por aqui, fica o convite para se inscrever. Deixa aí um comentário também para eu saber se esse vídeo te ajudou, se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma skill específica, alguma outra dúvida, deixa aí que eu vou estar respondendo. No mais, é isso então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri